A lê 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 A lê 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 Shhh Tô Ah moço que estrandeira mano No cerco Só cheguei às dez da manhã a casa Tu não beijou a festa do Aleixo hoje? Pois não tens dinheiro para o u** Sabe de betes? Eu vou buscar de captain Nem cinco euros e estamos lá Tadinha dela amigo xa moxa Anda daí Fota A grã aqui não faças pó Mas se for captain Manda vir Captain possivelmente a melhor decisão do teu dia